Olá, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Ribeiro passando aqui nessa segunda-feira para bater um papo com vocês e aí, como é que estão? Após a limpeza hepática, como está se sentindo? É muito importante também, após a limpeza, nós íamos aí beber uma boa água, fazer uma atividade física, nos ajudar também na questão da alimentação, seguir a sugestão de cardápio, por isso vai nos trazer um corpo mais saudável. Pessoal, motivo de passar aqui para falar com vocês hoje, é porque nós temos recebido vários contatos de vocês para adicionar pessoas ao grupo. São amigos de vocês, são parentes, são pessoas que vocês falaram da limpeza hepática. E nós temos enviado mensagem no privado dessa pessoa, nos identificando e falando sobre a regra de entrar no grupo. Só que muitas pessoas visualizam e não nos dão resposta. E é necessário que a pessoa nos dê uma posição para que a gente possa passar o privado dela. todos os materiais necessários que ela precisa para esta limpeza. Então, pessoal, o que é que eu quero de vocês? Quando vocês falarem da limpeza, que a pessoa se interessar, participar, oriente ela, nós vamos entrar no privado dela, vamos mandar uma mensagem que queremos a resposta, para que ela nos dê uma posição. Porque nós temos vários contatos e às vezes o nosso celular fica cheio de contatos e pessoas que não nos dão resposta. Pessoal, nossa limpeza começará dia 3 de janeiro, tá? Dia 3 é dia 9, tá bom? E você que teve dificuldade de fazer a limpeza com vinagre orgânico ou com simples, nós queremos dizer que nós temos aí um kit de limpeza, que vem o ácido malico, sabor morango. Quero dizer para vocês também que não é obrigado vocês comprarem produtos, tá? Nós queremos apenas mostrar para vocês que há um caminho e vocês fazerem a limpeza com mais facilidade. A mesma coisa são os produtos, outros produtos. Ao invés de você ir para a farmácia, comprar drogas, nós indicamos aqui produtos naturais que vai lhe ajudar também. Mas não é obrigado você comprar nada, tá? Gente, estamos juntos. Quero dizer que Jesus, Ele te ama, Jesus tem um plano lindo na sua vida e que Ele quer sempre o melhor para mim e para você. Tá bom, pessoal? Um abraço. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal.